Fala aí galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a que horas você vai assistir esse vídeo. Bom gente, vamos falar aqui sobre a Photoshop, um pouco designer, né? Que esse canal aqui, gente. Então vamos lá, gente. Vamos fazer esse bendito efeito aí. Aqui tá todo mundo me perguntando isso. Lá lá no canal lá do Pilz, eu sempre uso esse efeito nas thumbs e muita gente tá usando também, é moda, virou moda na internet. Todo mundo tá usando esse efeito, esse efeito aí meio que vetor, né? Um efeito meio vetorizado, como nós transformamos aí uma imagem em desenho. Então vamos abrir o nosso Photoshop. Você tem o Photoshop aí? Aliás, gente, ó, esse tutorial é pra quem já tem um tempinho de Photoshop, tá gente? Não é pra iniciantes não. Aliás, eu acho que o cara pode até fazer aqui sendo iniciante, né? É um iniciante, mas eu aconselho aí, né? Enfim, mas pode fazer também, vai tentando aí. É só acompanhar aqui que você vai fazer. Até você, iniciante, vai conseguir fazer esse efeitozinho. Então, gente, onde está o pulo do gato pra fazer esse efeito? Está aqui, ó. Nesse plugin aqui, ó. Grey Storage. É isso, Storage. É o Grey. É o Grey. É o Grey, tá gente? É o Grey. É, esse plugin. O que que acontece? É, você acha esse plugin, tá? É só você colocar aqui, ó. Escrever isso aqui aí no seu browser, na sua busca do Google, você vai encontrá-lo. Eu consegui encontrar aqui, cara, esse plugin no site desse cara aqui. Eu vou deixar aí pra vocês, mas ó. Esses links são meio doidos, né, cara? Pode sair daqui. Então, assim, anota esse nome aqui, tá? É esse nome aqui, tá bom? Não sei se vai dar pra você enxergar aí. Mas é esse nome. Aí tu baixa lá. 64-bit, tá bom? E é isso, tá? Então, você já baixou esse plugin. Não tem, é... Não tem, gente. Eu não vou instalar esse plugin aqui de novo, porque não dá. Mas não tem mistério, tá? É só ir lá, clicar, seguir, seguir, seguir. É como se fosse um programinha, tá? Fecha o Photoshop antes de instalar e instala ele. Beleza? Então, vamos lá. Sem... Sem... Eu tô falando muito já. Então, eu vou aqui, ó. Primeira coisa. Instalei o plugin que tá lá. Quando você instalar, você vai vir no Noise aqui, no Custom. O meu tá em inglês, né? Tá em inglês. Eu sei por que tá em inglês. Você vai vir aqui. Ele já vai tá aqui, ó. É esse plugin aqui, ó. Tá? Esse... Dusty... Dusty... Squid? Sei lá. Não, pomba. Não é esse não, gente. É esse aqui, ó. Gwake. É o Gwake. Gwake, 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 Gwake. Tá? Você vai lá. Ah, vamos lá. No Custom. Aí vai lá no... No Noise. E tá aqui, ó. Gwake. Beleza? Então, beleza. Você vai lá. Aqui está a nossa imagem. É uma imagem que eu estou usando bastante. Essa imagem dessa atriz aqui. É uma imagem boa, assim, pra fazer esse tipo de... De ilustração, de vetorização, enfim. De imitação de vetor, né? Mas, gente, ó. O legal é que esse efeito também dá pra você safar imagens ruins, tá? Também. Sabe o quê? Porque tem aquele negócio, né? O cara vai lá fazer um negócio bonitão e tá com a imagem boa. Aí não. Qual o grande problema da internet? Que você só vai trabalhar com imagem ruim. Com resolução ruim. Essa é a verdade, tá? Tá? Eu já vi lá, né, que o plugin tá instalado. Eu vim aqui, ó. No Noise. Ele tá aqui, ó. Esse aqui, Gwake. Ok? Então, eu vou lá. Na minha imagem. Essa aqui é a imagem original, tá? Aqui eu não mexo. Eu vou... Deixa eu refazer aqui. Eu vou, ó. E duplico. Beleza? Beleza? Aqui eu vou mexer. Aqui que eu vou botar o efeito Gwake. Vamos lá. Vou botar o Gwake. Gwake. Beleza? Então, eu vou lá no Filter e coloco aqui. Cadê? Noise. 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 Aqui, ó. Vamos lá. Coloquei uma vez. É só apertar. Não mexe em nada aqui, não. Aí tem um cara. Ah, vou mexer aqui. Não mexe em porcaria nenhuma aqui. Não enche o saco, não. É. Aí uma. Três vezes, tá, gente? Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto de colocar três vezes. Três. Eu não preciso vir aqui de novo, não, tá, gente? Aqui. Apertar o... Pra eu duplicar o efeito, é só eu clicar aqui em cima, tá? Isso que eu tô clicando. Mais uma vez. Beleza? Ó como ficou aqui, ó. Tá vendo? Como ficou. Já ficou aqui interessante, tá? Mas não para por aí. Eu pego aqui o Gwake, onde eu tô com os efeitos três vezes, né? Que eu botei aqui. Três vezes. Três vezes, e vou aqui no Gallery, ó, Filter Gallery, e uso esse aqui, o Cut Out, Cut Out. Eu acho que é isso, gente. Cut Out. Tá vendo como é que ficou? Tudo embaçado? Dá pra tudo dar uma ajeitadinha por aqui, mas sempre é... É tudo a mesma coisa. Não passa muito disso, não, gente. Passa muito disso, não. Beleza? Aqui, ó. Como ficou. Eu venho aqui, e eu, por exemplo, coloco sempre trinta. Por quê, gente? Ó. Você tá em camadas, né? É como se fosse folha de caderno, tá? Aqui eu vou aproveitar um pouco desse efeito. Então, eu vou tirar um pouco da... Do fio dele, né? Da opacidade. Ou opacidade. Você que escolhe. Eu vou mexer aqui no fio, tá vendo? Tá vendo? Então, bota aqui trinta, tá? Olha. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Olha que bacana. Você tem que tomar cuidado é que isso aqui não pode ficar muito saliente, sabe? Isso aqui não pode ficar muito, assim, muito duro. Entendeu? Tem que ficar mais embaçadinho um pouco, sabe? Então, assim, trinta foi muito. Coloco vinte e cinco, sei lá, aqui. Pronto. Eu acho que vinte e cinco tá do bom tamanho. Beleza. Tenho aqui. Eu tenho aqui o meu... Vou até anotar o nome aqui. Mais ou menos, só pra gente não perder aqui o foco, né? Do efeito que eu usei aqui, ó. Cut out. Aqui eu tenho o meu cut out. O... Uma parada que deixa bem vetosão, né? Beleza. Deixa aquele cut out aqui paradinho, ó. Paradinho, tá? Vou até tirar a visualização dele. A minha camada cut out. Deixo aqui, tiro ela. E vou e duplico aqui o gray. Ok? Passo o gray lá pra cima. Aqui, ó. Beleza? Passo o gray lá pra cima. E aqui no gray, o que que eu faço? Eu boto outro aqui, outro efeito que é muito da hora. Você já até teve... Deve ter visto. Aqui esse... Qual é? Esse aqui. Esse aqui. É o post... Edgles. 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 Eu acho que é assim a pronúncia, gente. Não sei. Vamos lá. Olha que maneiro. Ok. Tá muito sujo. O que que eu vou fazer? Dou um trinta aqui. Beleza. Olha que maneiro. Dou um trinta aqui. E aqui, gente. Porque esse efeito, ele existe pra você aproveitar aqui os truques, né? As bordinhas mais pretas. Entendeu? Isso aqui. Olha, ele deixa até o olho da mulher mais vivo, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu não... Aqui, ó, na testa dela ficou um pouco duro. Tá vendo? Essas camadinhas aqui que o vetor faz. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma apagada aqui pra aproveitar o de baixo. Que o de baixo tá mais lisinho. Tá? Porque eu só quero os detalhes. Ó, apaguei. Tá vendo? E aqui, ó. Claro que tem que ter um certo cuidado pra tu não apagar muito, né? Então, tu aproveita só aqui os detalhes. Assim, onde tem essas listas, né? Onde realmente tem que ficar mais visível. Aqui, como o olho dela. Tá? Aqui, ó. Legal, né? Aí, ó. Deixei só no olho dela mesmo aqui. Ah. O efeito. Tá? Apaguei. Eu vou apagando. Tá vendo como ficou aqui, gente? Eu apaguei parte do rosto dela. E aqui também, ó. Eu também vou apagando. Porque eu só quero, gente. Eu só quero mesmo os detalhes ali das bordas, sabe? As bordinhas pretas ali. Que destacam um pouco mais, tá? Aqui. Olha. Já tá dando um efeito bacana. Olha, gente. Já tá dando um efeito bacana. Beleza? Então, gente. Vamos lá. Aqui tá... Eu já usei aqui... Ah, vamos colocar o nome aqui, né? O vídeo vai ficar grande mesmo. Vamos fazer... Opa. Não. Fiz merda aqui. Vamos lá. Colocar o nome aqui do efeito que eu usei. É o... É o... Edgars. 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 Vamos lá. O Edgars. Edgars. Ok. Aqui, ó, gente. Viu? Então, está os três efeitos aqui. O que eu vou fazer agora? Venho aqui e vou duplir com esses caras. E vou e mexo com essas camadas aqui, as três. Essas três aqui de baixo, eu vou deixar como backup, tá? Eu vou, duplico e deixo essas três aqui. Beleza? Aqui eu boto até numa paixinha, tá? Coloque backup. Agora eu vou trabalhar a partir dessas daqui, ó. Tá? A partir desta. Ok? Então, vamos lá. Beleza. Aqui, né? Coloquei os três efeitos. E agora nós vamos dar mais um break, tá? Mais um break. Beleza? Vamos lá. Faz junto comigo aí, vai. Faz um break. Cadê o noise? Vamos lá. Para derreter mais, assim, esses detalhezinhos aí, que está muito saliente mesmo. Ok. Olha lá. Deu mais uma derretida, está vendo? Está mais. E, no final aqui, eu duplico essa nova camada que eu usei o plugin. E, por último, eu dou um warrior, aqui, um custom. Vamos lá? Ó, aí, show. Praticamente, a gente está chegando ao fim aqui dos efeitos, ó, gente. Está vendo? Olha que bacana. Aqui está a original e aqui estão os efeitos que nós criamos aí. Beleza? Só tem mais um detalhe, o cabelo agora. Eu sei que, ó, tem gente que aqui já está bom. Beleza, já parei por aqui. Eu não. Eu não. Eu acho que eu vou colocar mais um efeitozinho aqui para ficar da hora. Então, eu vou tentar guardar essas daqui, gente. Essas camadas que eu fiz aqui, né? Com o backup, mais um backup aqui. Eu vou guardar elas aqui. Vamos lá. Isso aqui eu guardo. Tem gente que trabalha com máscaras, tá, gente? Eu trabalho assim, não sei porquê. Eu aprendi da maneira errada, sei lá. Para mim é mais rápido trabalhar assim. Backup 2. Mas tem gente que trabalha com máscara, tá? Fica muito menos camadas, tá? Mas, enfim, aí tanto faz. Se você quiser seguir o exemplo do Fagner aqui, beleza. Então, aqui... Ah, vamos lá. Então, o que que eu fiz, gente? Eu aqui fiz outro backupzinho aqui, dupliquei, né? E mesclei uma aqui para mim não perder. E dupliquei essa. Dupliquei essa aqui, essa nova que a gente vai começar a trabalhar a partir daqui. A partir daqui, ó. Tá? Dessa que nós criamos. Então, vamos lá. Dupliquei. Agora eu vou usar o último efeito, gente. Que é... Vamos lá no Stylizer. E aqui, Paint. Wall and Paint. Eu acho que é isso. Ah, desculpa o meu inglês. O meu inglês é uma merda também. Uma merda. Tá vendo, gente? Ó. Vamos lá de novo que eu fiz muito rápido. Aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Wall and Paint. É só dar um OK. E aí já tá a mágica aqui. Olha que bacana. Olha que maneiro. Beleza? Só que... Eu queria só o efeito no cabelo, né, gente? Só no cabelo, mas foi em tudo. Então, eu vou e apago aqui, né? Na... Vou apagando aqui pra... É... Aproveitar que tá a camada que tá aí embaixo. Tá bom? Vou apagando aqui. Aqui tá o efeito do cabelo. Tá? Vou botar até aqui, ó. Cabelo. Pra gente... A gente não... E simbola. E aí, só. Ó. E aqui eu vou apagando, ó, gente. Aí... Ah, opa. Fiz merda, não. Beleza. Ó, gente. É aqui você tem que ter cuidado pra apagar. Porque aqui... É legal você aproveitar. Esses detalhes, sabe? Desse... De pincel, cara. Que é muito maneiro. É... Mas eu só quero o cabelo, tá? Mas eu vou aproveitando alguns detalhes aqui. Porque é muito legal, ó. Tá vendo? Eu não apaguei aqui. Eu só vou apagar os detalhes. É... É... Os detalhes do rosto, né? Pra não ficar assim tão... Tão abstrato. Tão abstrato. Ok. Vamos lá. Vamos apagar aqui. Ah. Olha que maneiro. Aí... Olha que show, gente. Que maneiro. Olha que o efeito maneiro. Aqui eu vou deixar... Deu um Ctrl-Z, tá? Fez merda, deu um Ctrl-Z. Eu queria muito ter um Ctrl-Z na vida, né, gente? Fizesse alguma bobagem. Olha só que legal. Ctrl-Z. Beleza? Olha. Que maneiro. Vou aqui. Aqui na orelha dela. Show, show, show. Aí, ó. E... Tá aí, gente. Aí aqui você vai apagando também, né? Eu acho que não é legal. Vou deixar esse efeito em tudo, sabe? Eu acho que não é legal. Beleza. Vou apagando aqui também. Vou apagando, apagando, apagando. Vai, vai, vai apagando. Aqui. Olha que maneiro. Olha que show. Tá aqui. Tá aqui. Beleza. E aqui, gente, ó. Aí. Fiz aqui o cabelo e tal, né? E eu vou... O que que eu vou fazer? Eu vou... Vou aqui aproveitar, tá? Vou mesclar aqui porque me dá nervoso. Vou mesclar aqui. E por último, você tá vendo que ficou uns detalhes aqui? Ficou meio estranho, né? Eu vou dar um glauzinho aqui, tá? Aqui nesse background. E nós vamos fazer a mesma coisa. O que que é? É ir apagando aqui com a borrachinha. Não, aqui ficou muito... Show. Vamos lá? Olha que show. Vou apagando. Aí. Aí. Olha aí. Então tá aí, gente. Olha que legal. Olha o efeito. Bacanero, né? Tá aí, gente. Pra finalizar, mesclo aqui, tiro aqui, e tá aí o nosso efeito de desenho. Aí, o que que acontece? Você também pode dar um ctrl L e dar um contraste. Porque quanto mais contraste, vai ficar com cara de desenho, né? Vai aqui, ó. Tá vendo? E dá um contraste. Olha. E tá pronto, tá, gente? Aqui, ó. Beleza? Aí, pronto. Então é isso aí, gente. Eu peço a você que se inscreva no canal, dá aquele like pra ajudar a gente aí, tá? Se você curtiu o tutorial, tá bom? E é isso, tá? Até a próxima aula aí. E é isso. Conto com o seu like, hein? Valeu. Tchau. Tchau.